Vamos então ao último item dessa pauta, item de número 14, processo 48.500.511.2017.73 e outros, que tratam da análise dos termos de intimação 1003 a 1013, todos de 2018, que foram lavrados pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG em desfavor da SAM Premier Rio Energias Renováveis Limitada, com proposta de imposição de penalidade de revogação das autorizações para implementação e exploração da central geradora solar fotovoltaicas. Miracema, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 7. Sol maior 1, Sol maior 3, Sol maior 4 e Sol maior 5. O relator é o diretor Sandoval de Araújo Fitoza Neto. Bem, senhores diretores, esse é um processo que inicialmente queria destacar, um bom exemplo de um acompanhamento e uma ação tempestiva indicada aqui pela área que relatou o processo, no caso, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração. Em 12 de julho de 2016, por meio das resoluções autorizativas referenciadas na tabela 1 abaixo, a empresa SAM Premier Rio Energias Renováveis foi autorizada a explorar as centrais geradoras solares fotovoltaicas Miracema 1, Miracema 2, 3, 4, 5, 6 e 7, Sol maior 1, Sol maior 3, Sol maior 4 e Sol maior 5, sob o regime de produção independente de energia elétrica, localizadas no município de Miracema, estado do Tocantins. Na tabela abaixo, eu queria que os senhores observassem a data limite de operação comercial registrada na última coluna, 25 de julho de 2019. Ou seja, aproximadamente há um ano, nós estamos instruindo o processo com a recomendação de revogação das autorizações. A partir dos indicadores da etapa de monitoramento, primeiro nível da metodologia de fiscalização dos empreendimentos de geração de energia elétrica, foi iniciada a sexta campanha de fiscalização, em março de 2018, pela SFG, com foco nas usinas do estágio pré-obras. Usinas com obras ainda não iniciadas, tendo como premissa tratar de empreendimentos cuja data de início de obras está prevista para 2018 ou estabelecida em ano anterior a 2018. Ou seja, a área identificou um conjunto de providências que o empreendedor deveria fazer e que não fez e que, por óbvio, impactaria na data estabelecida no ato de autorga. Na sequência, a etapa de ação à distância, segundo nível de metodologia de fiscalização dos empreendimentos de geração de energia elétrica. Teve início, por meio do envio do ofício 89 de 2018, em que os representantes da SAM Premier foram convocados a comparecer na sede da ANEL para participar de reunião com a equipe da SFG e, nessa ocasião, apresentar documentos e informações atualizadas a respeito dos itens que fazem parte do escopo da fiscalização. Não houve, por parte dos representantes da empresa, a apresentação das informações solicitadas pelo referido ofício. E, nesse caso, considerando os principais dados e indicadores sobre a situação dos empreendimentos, a SFG decidiu pela lavratura dos termos de intimação em referência, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar essas centrais geradoras solares fotovoltaicas. Diante do não recebimento das manifestações aos termos de intimação, a SFG encaminhou os processos administrativos para a deliberação da diretoria da ANEL em 12 de junho de 2018, em sorteio, cujo processo foi passado para a minha relatoria. Então, destacar que a empresa não se manifestou aos termos de intimação. É o relatório. Procuradoria. Contratos de proposta de aplicação de penalidade de revogação de autorização de centrais geradoras fotovoltaicas. Aqui foi observado o devido processo legal, com as garantias do contraditório e ampla defesa. A proposta de revogação encontra motivação na completa inviabilidade dos empreendimentos, com tipificação no artigo 11 da resolução 63. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica, opinando pela revogação das outorgas. Trata-se da proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar as centrais geradoras solares fotovoltaicas em referência, sob o regime de produção independente, localizadas no município de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins. A sexta campanha de fiscalização, iniciada em março de 2018 pela SFG, adotou os seguintes critérios utilizados para a priorização e seleção dos empreendimentos monitorados. Usinas na fase de pré-obras, que é o caso em análise. Usinas que ainda não foram selecionadas em nenhuma campanha anterior. Critério de início de obras. Usinas cujas obras devem iniciar em 2018 pelo início de obras. I.O., médio, histórico ou pelo I.O., autorgado. Indicador definido pela área. Indicador viabilidade pré-obras, amarelo, laranja ou vermelho. E indicador cronograma amarelo, laranja ou vermelho. Essa indicação vai ficar mais clara na tabela abaixo, que classifica as usinas. Usinas cujas obras deveriam ter iniciado antes de 2018 pelo início de obras. I.O., autorgado ou pelo início de obras. I.O., médio, histórico. As usinas Miracema 1 a 7 e Sol Maior 1, 3, 4 e 5, pelo critério indicado em C2, passaram para o segundo nível de ação de fiscalização, ou seja, ação à distância. Oportunidade em que a SFG analisou com maior detalhamento a viabilidade de implantação dos empreendimentos em questão. De acordo com a SFG, o início das obras I.O., autorgado ou pela média histórica dessas usinas era julho de 2017, ou seja, as obras deveriam ter iniciado há um ano atrás. A tabela 2 indica as notas dos indicadores de implantação pelas usinas solares fotovoltaicas Miracema 1 a 7 e Sol Maior 1, 3, 4 e 5, calculadas pela SFG, com base de usinas de usinas no relatório de acompanhamento dos empreendimentos de geração RAPEL, enviado no mês de dezembro de 2017. Na tabela a seguir, é apresentada a visualização de farol do acompanhamento das obras das usinas. Na sequência, por meio do ofício 89 de 2018, referente ao segundo nível da ação de fiscalização, os representantes da empresa Sun Premier foram convocados para reunião e apresentação de informações, para apresentação e documentos de informações diversas, dentre elas, cronograma dos empreendimentos, recursos financeiros, cadeia de fornecedores de serviços, fornecimento de equipamentos, sistema de transmissão de interesse restrito, licenciamento ambiental, aquisição de terras, situação fundiária e contratos de comercialização de energia. Verificou-se que a empresa não cumpriu o prazo para a apresentação da documentação até a data limite pelo ofício 89 de 2018, qual seja 23 de março de 2018, e tão pouco a data de 29 de março de 2018, prorrogação solicitada pela própria empresa e acatada pela área de fiscalização. Com base em todos os elementos que dispunha, a SFG listou as seguintes pendências verificadas nas usinas e apresentadas nos quadros a seguir. Destaco aqui para as usinas Sol Maior 1, 3, 4 e 5, que a licença ambiental de instalação, ou seja, um dos pontos críticos da implementação de um empreendimento, venceu dia 23 de maio de 2018, ou seja, mês passado, aproximadamente, e não houve evidência de renovação. Além de vários outros marcos que também não foram cumpridos e que encontram-se destacados nas tabelas. Assim, a SFG concluiu pela inviabilidade dos empreendimentos Miracema 1 a 7 e Sol Maior 1, 3, 4 e 5, com impacto nas obrigações decorrentes da outorga dos projetos, notadamente o prazo limite para a implantação do projeto. Haja vista a presente análise ter identificado que as atividades à implantação dos empreendimentos restaram caracterizadas como incompletas ou não equacionadas. Diante dos elementos apresentados, a SFG decidiu pela lavratura dos termos de intimação em referência, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar essas centrais geradoras solares fotovoltaicas, tendo em vista a caracterização do estabelecido no artigo 11 da Resolução Normativa, nº 63, de 2004. Considerando a recomendação da SFG a adequabilidade técnica para a aplicação da revogação da autorização demonstrada ao longo dos autos do processo administrativo e fulcro no que estabelece a resolução normativa 389, de 2009, entendo que não resta, não há outro caminho se não aquele apontado pela área técnica. Destaco que a empresa Sam Premier teve várias oportunidades de apresentar fatos e documentos que evidenciassem a atuação do empreendedor no sentido de obter os insumos necessários ao início das atividades de implantação das usinas, de modo a esclarecer ou mesmo alterar a avaliação de risco à implantação do projeto observada pela SFG por meio de seu monitoramento. Contudo, a empresa não protocolou qualquer resposta ao ofício 89. Tampouco houve apresentação de informações adicionais na reunião de fiscalização realizada na ANEL em 26 de março de 2018. Não foi protocolada qualquer informação dentro do prazo adicional solicitado pelo próprio empreendedor em reunião e também não foi protocolada nenhuma manifestação aos termos de intimação. Entendo, por fim, pela análise dos autos do processo, que a empresa não tem demonstrado capacidade para a implantação das usinas otorgadas, razão pela qual não resta outra alternativa senão acompanhar a recomendação da área no sentido de revogar as referidas autorizações. Diante do exposto e da documentação constante nos autos dos processos 48.500.00511.2017 48.500.00510.2017 48.500.00510.2017 48.500.00510.2017 48.500.00510.2017 48.500.00510.2017 505 de 2017, 48.500 00474 de 2017, 48.500 00472 de 2017 e 48.500 00471 de 2017, voto por revogar, na forma das minutas anexas, as autorizações das centrais geradoras solares fotovoltaicas Miracema I a Miracema VII, Sol Maior I, Sol Maior III, Sol Maior IV e Sol Maior V, localizadas no município de Miracema de Tocantins, no estado de Tocantins, outorgadas a Sampremier Rio Energias Renováveis, por meio, respectivamente, das resoluções 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945 e 5945. 5946, todas de 2016, é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. André. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por revogar, na forma das minutas anexas, as autorizações das centrais geradoras solares fotovoltaicas Miracema de I a VII e também as UTS fotovoltaicas Sol Maior I, 3, 4 e 5, todas localizadas no município de Miracema do Tocantins, no estado de Tocantins, outorgada a Sampremier Rio Energias Renováveis, limitado, por meio das resoluções de 5936 a 5946, todas de 2016. Sendo esse, então, o último item da pauta, declaro encerrada essa 22ª reunião por coordenada da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.